Olha para aqui Tudo para mim Pode parecer já tem tudo o que quer Dá para pensar aqui O que eu já vi De melhor Que coleção Tudo tão bom Só maravilhas Tesouros então Se veres bem pensarás Sim Que mais quererás Geringonça já tenho a potes Há cá isto e aquilo e mais As nocas que tais? São os lotes E depois Não estou bem Quero mais Quero viver Onde eles estão E quero ver Como eles dançam Como eles andam e Como se diz Oh pés Com barbatanas não vamos lá Só tendo pernas se a dança em salta Correr às ruas de lés Acho que é Lés Poder andar Poder andar Poder correr Poder ficar De noite à lua Só ter um fim Ficar assim Fora do mar Que bom será Que bom será Eu viver lá Fora do teu mar Se gostarei Estender-me em No areal Lá não há mal Tudo é real E não há Só pães a ralhar Com as filhas Só nadar Quero andar E tudo saber Um bom livro ler Fazer perguntas E ter respostas O que é o fogo E o que faz Faz queimar Vês Uma só vez Fundamental Quero explorar Aquele Litoral Só tenho um fim Ficar assim Fora do mar O que é o fogo